Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e nesse vídeo vamos fazer um exercício de resistência dos materiais sobre tensão normal e carga axial. Aqui nós temos, o trabalhador deseja rotacionar uma viga de massa igual a 10 kg, comprimento de 4 metros, com uma posição vertical, conforme mostrado na figura. Para realizar tal tarefa, ele conta com uma corda de diâmetro igual a 4 mm e material cuja tensão de escoamento é de 20 MPa. Determinar se a corda irá resistir na realização desta tarefa. A primeira coisa é, nós temos aqui a massa dessa viga, Então, nós vamos indicar aqui ela no centro de gravidade e vai valer a massa vezes a gravidade. Então, a gente vai usar aqui 4, seria, ou melhor, 10 vezes 9,81. Então, 98,1 N. Agora aqui, nós temos ela apoiada e eu posso considerar esse apoio aqui como sendo um apoio fixo, onde eu vou colocar aqui a X e a Y. Nós temos essa corda formando um ângulo de 25 graus, então aqui ela vai receber uma força de tração. E nós vamos precisar pegar essa força de tração e decompor tanto na vertical quanto na horizontal. Para isso, a gente vai precisar saber qual é esse ângulo aqui. Só que nós já sabemos o seguinte, nós temos 45 graus, esses 45 graus aparecem aqui também, então quer dizer, eu vou ter 45 mais 25, aqui eu vou ter 20 graus. Então, com isso, a gente pode projetar a força na vertical, vai ficar T seno de 20 graus, e aqui na horizontal vai ficar T cosseno de 20 graus. E podemos já utilizar a equação de momentos para poder fazer o cálculo dessa força. Só que antes eu vou colocar as distâncias aqui, essa distância, ela vai ser, como eu tenho 2 metros por causa desse seno de gravidade, então isso aqui vai ser 2 cosseno de 45, que vai dar 1,4142, e esse total aqui vai ser 4 cosseno de 45, que vai dar 2,8284. Olhando aqui, esse comprimento total, nós vamos ter a mesma distância, porque é um ângulo de 45, então a distância aqui também vai ser de 2,8284 metros. Aplicando a equação de momentos em relação ao ponto A, porque ele quer descobrir o valor da tensão na corda, nós vamos ter que a soma de momentos em relação a A igual a zero, que gira no horário, vou convencionar positivo. vou ter essa força de 98,1 em relação a A, gira no horário, então 98,1 vezes 1,4142, que seria a distância dela em relação ao ponto A. Esse T cosseno de 20, ele vai girar no anti-horário, então ele vai ficar menos T cosseno de 20 vezes a distância dele, a distância dele em relação a A vai ser uma distância de 2,8284. Esse T cosseno de 20 em relação a A, ele gira no sentido horário, então ele vai ficar mais T cosseno de 20 vezes a distância dele em relação a A também é 2,8284. Tudo isso aí vai ser igual a zero. Então, fazendo aqui os cálculos, nós vamos chegar em 138,733 2,6578 vezes T mais 0,9673 T Isso aqui igual a zero. Juntando as duas parcelas, nós vamos chegar em 2,657 menos 2,6578 mais 0,9673 Isso aí vai dar menos 1,6905 T que é igual a menos 138,73 que vai resultar em uma tração nessa corda de 82,066 N Como nós temos ali o diâmetro da corda nós conseguimos encontrar a área Então, através desse diâmetro de 4 milímetros vamos calcular a área que vai ser π vezes 4 ao quadrado dividido por 4 Isso aí vai dar uma área de 12,56 milímetros quadrados Foi dada a tensão de escoamento para isso para o material do cabo que é de 20 megapascal Então, a gente vai ter que calcular a tensão que nós temos no cabo e comparar com a tensão de escoamento Então, a tensão no cabo ela vai ser a força normal que está atuando no cabo no caso, é a tração dividido pela área 82,066 dividido por 12,56 Isso aí vai dar uma tensão no cabo igual a 6,53 megapascal Comparando as tensões nós vamos observar o que? Que a tensão no cabo é menor que a tensão de escoamento Até aqui a gente pode até calcular o coeficiente de segurança Então, o coeficiente de segurança aqui vai ser o valor que eu tenho na tensão de escoamento dividido pelo valor que eu tenho na tensão do cabo Então, vai ficar 20 dividido por 6,53 Isso aí vai resultar em um coeficiente de segurança igual a 3,06 Então, para essas condições o cabo resiste No próximo vídeo eu vou fazer a resolução desse exercício aqui utilizando a lei dos senos para vocês poderem ver a diferença entre fazer a decomposição de forças e utilizar a lei dos senos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esquece de fazer sua inscrição no canal Ativar as notificações para os próximos vídeos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí